Então, seu querido tio, manda aquela piadona machista no Zoom da família. O ativista contigo, torce levemente o nariz. A ativista PHD, lista 31 razões pelas quais uma piada aparentemente inocente está ligada diretamente ao aumento do feminicídio. O ativista digital, cria as hashtags e hashtag Se você não é conformista, você é ativista. Existem vários jeitos de enfrentar as violências contra mulheres e meninas. Encontre o seu 21 Dias de Ativismo Uma iniciativa Instituto Avon e Avon